Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês um bolo que eu fiz essa semana que é muito simples de fazer e ele ficou muito gostoso, muito fofinho principalmente ficou uma delícia, me surpreendeu muito, o bolo é super simples, é tão simples que eu até pensei se eu ia realmente colocar aqui, se eu ia ensinar para vocês mas é justamente por ser muito simples e muito gostoso que eu resolvi ensinar Bom, mas vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto para dar umas dicas em relação a esse bolo Para fazer o nosso bolo vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de açúcar de sua preferência 1 quarto de colher de chá de sal 1 terço de xícara de óleo vegetal 1 colher de sopa de vinagre de maçã 2 xícaras de leite de coco 1 colher de sopa de essência de baunilha 100 gramas de flocos de coco 1 colher de sopa de fermento 1 colher de sopa de fermento Coloque em um recipiente a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal Misture os ingredientes Acrescente a essência de baunilha, o vinagre e o óleo vegetal Misture os ingredientes Misture os ingredientes Acrescente o coco ralado Adicione o leite Distribua a maça em uma forma Leve o bolo ao forno por 30 a 40 minutos Até que esteja assado Quando o bolo estiver assado, retire-o do forno Está pronto o nosso delicioso bolo de coco Música 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 Viram como é fácil de fazer? E ele ficou muito fofinho Ele me surpreendeu Porque tem aqueles flocos de coco Então eu achei que ele ia ficar meio duro Mas não, ele ficou super fofo Então eu achei assim Eu acho que é um bolo muito legal Para aquele dia assim Que você está querendo comer um bolo Mas você não quer pensar em recheio Não quer pensar em cobertura Você quer um bolo simples e muito gostoso Ele ficou muito gostoso mesmo E quando a gente mastiga A gente sente o gostinho dos flocos Dos flocos de arroz E uma coisa Dos flocos de arroz não Dos flocos de coco Bom, uma coisa que é importante É que eu vi no supermercado Flocos de coco pequenininhos E os flocos de coco maiores Se vocês verem no vídeo Eu mostro Os flocos de coco que eu usei Eles são maiores Eles são mais longos Se não me engano Acho que é Flocos de coco desidratado É assim que chama Flocos de coco desidratado Que são esses maiores E eu já vi um Que são flocos de coco ralado Então vocês tem que Ficar atentos a isso Porque é melhor Esses flocos de coco mais longos Que ele fica mais crocante Mas se você quiser usar Com os pequenininhos Também pode Ah, e outra coisa Embora eu faça Bolo de chocolate Com leite de arroz Parboilizado O melhor bolo de chocolate Vegano É com leite de coco Ele fica super fofo E ele fica também Muito cremoso E fica com sabor De chocolate mais intenso ainda Do que com leite de arroz Parboilizado Então pra mim Quando eu quero fazer Um bolo de chocolate Perfeito Eu faço com leite de coco Bom, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostaram comentem Dê um joinha Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Beijo E tchau, tchau E tchau, tchau